Pera aí, vem cá. Pera aí. Pera aí, vem cá. Parece com ele ou não? Parece comigo, não parece? Tá vendo só? E tem umas limbarudas que falaram que a filha é minha ainda. Mas é mesmo, né? Então que coisinha bonitinha eu vim apresentar pra você. Porque vocês rezaram, foram tão carinhosos e carinhosas com a gravidez da Daiane. Não é pra dormir, Rebeca. Olha lá, vem na boca. Isso. Vem aqui, câmera. Mostra aqui, ó. Isso. Mostra aqui pra madrinha essa bebezinha. Olha que coisa linda. E aí então eu quero aproveitar a Rebeca. Ela já quer o microfone porque ela vai ser artista também. Tá vendo? E quero dar uma bênção não só pra ela, mas também pra todas as crianças do nosso Brasil. Querida Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, Nossa Senhora das Graças, cubra com teu manto sagrado esta vossa filha Rebeca. E também abençoa e também abençoa e abençoa e abençoa e abençoa-a de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Ela está consagrada a ti, ó Mãe. Que o teu manto protetor continue cobrindo ela de todas as graças e bênçãos. Ela foi consagrada a ti, ó Mãe, em vez de quando ela foi concebida no ventre da Daiane. Por isso nada de mal vai acontecer sobre a vida desta criança. E ela vai crescendo em sabedoria e graça. Então logo receberá o Espírito Santo de Deus através do batismo e que ela seja realmente abençoada por ti, protegida por ti. Juntamente com todas as nossas crianças, os meus demais sobrinhos, a Lirra, Ilan e Isabela. Esse sermão para colocar em criança. Ila, Ila, Lirra e Isabela. E todas as crianças da minha família e de todos aqueles que estão me assistindo. Desça sobre a vida deles, de todos eles, sobre as ovelhinhas e as ovelhas do Padre Alessandro. A bênção de Deus todo por Deus. Segura aqui o microfone para mim, Daiane. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Um dia uma criança me parou, Olhou-me nos meus olhos a sofrer, Caneta e papel na sua mão, Tarefa escolar para sofrer. E perguntou no meio de um sorriso, O que é preciso para ser feliz? O que é preciso? Amar como Jesus amou. Amar como Jesus amou. Vamos para os nossos comerciais e voltamos já, já. Amar como Jesus pensou.